Eu vou me permitir aqui fazer uma leitura dos pontos especiais e aí submeter a consideração dos senhores, porque as questões mais, e o parecer reverbera um pouco isso, aquilo que a gente já debateu aqui, as preocupações que a gente já debateu aqui, então o parecer vai em linha levantando essas preocupações que a gente já levantou aqui. Bom, então vem aqui o item 1, é o relatório, no parecer do relator, o início aí é falando o normal, como é que é a composição da estrutura orçamentária, e aí um ponto que eu quero chamar a atenção, essa é a primeira vez desde a promulgação da referida emenda constitucional que essa comissão de orçamento se reúne para apreciar uma das leis orçamentárias. Então, ou seja, de certa forma, a gente está fazendo história aqui nessa reunião hoje, porque a partir desse debate há a mudança com a incorporação do PEDES, não como um outro planejamento, não como outro plano estratégico comum que ficava na gaveta de um secretário ou que era um instrumento de governo, passa a ser um instrumento de Estado, porque vai passar a ser um instrumento, inclusive, que vai ser encaminhado à casa a partir de legislação. Então, eu quero registrar isso, isso está aqui no meu parecer, faço questão para fins históricos, fazer um registro ao deputado Luiz Paulo, que foi autor dessa iniciativa, devemos a chegada desse novo instrumento de planejamento e apoio majoritário dos membros da casa que aprovaram a emenda constitucional à iniciativa do deputado Luiz Paulo. Depois eu repito aqui, e levanto essa preocupação que eu já transmiti ao governo, e até entendo que é, por ser um primeiro ano de PPA, porque normalmente a LDO vem mais estruturada no que diz respeito às suas metas, e ela está muito genérica, porque ela nos encaminhou apenas eixos, os eixos que também estão no PED. Estabeleceu aqui, eu não vou ler, é o que determina a lei, todos os pontos que a LDO tem, listei aqui 17, mas, assim, no que diz respeito a metas e prioridades, ela estabelece esses oito eixos que estão também no PED. Erradicação da extrema probesa, segurança alimentar e nutricional da população, segurança hídrica do território fluminense, descarbonização do estado do Rio de Janeiro, redução dos impactos dos resíduos sólidos, vantagem competitiva associada à economia do conhecimento, ampliação e desconcentração territorial das oportunidades de trabalho e as economias urbanas. Eu solicitei o governo, e está registrado aqui, para que encaminhe, óbvio que vai ter isso no PPA e tal, mas que nos encaminhe uma tabela mínima de metas e prioridades em que pese a gente entender que esse é um ano inicial de PPA e que normalmente as coisas vêm dessa forma mesmo. Aí aqui fala do que a gente já debateu, dos desequilíbrios que a gente vai ter no ano que vem, nós vamos ter, eu vou repetir aqui para ficar registrado, que nós estamos prevendo aqui em 2024, que é a base, essa LDO, LDO base 23 para o ano de 2024, eu vou repetir só aqui esses números gerais, são 96 bi de receita líquida e 100 bi de despesa, prevendo para o ano de 2024 um déficit de 3,6 bi, um déficit para 2025 de 6,3 bi e um déficit para 2026 de 8,5 bi. É aquilo que nós estávamos discutindo aqui na audiência pública, ou seja, esse ano é um ano importante de se preparar para enfrentar os próximos três anos. Então, um dos problemas que nós vivenciamos aqui foi esse, ou seja, veio aquela... Aqui também tem fatores que o preço do petróleo saiu de 100 e tanto para quanto, Luiz Paulo, no fundo, quando a gente teve a crise de 17, 14, chegou a bater o 14, estava 110 e veio para 14. Eu sei que foi... Enfim, então, em essência, esse é o ponto central, acho que a informação mais importante é que nós, no Estado do Rio de Janeiro, estamos num regime de alerta, de alerta, então, esse é um ano para se preparar para o que vem nos próximos três anos. Deputado Vinícius, que eu não tinha registrado aqui a presença do deputado Vinícius. Dito isso, eu quero chamar a atenção também de outra observação que eu cobro do governo aqui, é que os senhores, ao lerem a lei de LDO, os senhores vão observar aqui no anexo que fala das renúncias fiscais, isso é um avanço, ou seja, cada vez mais vem se aperfeiçoando isso, ou seja, dando transparência a quanto é a renúncia para cada tipo de legislação ou de benefício, mas a gente está lá ainda, está só a lei e o valor, então, eu aqui estou solicitando, e vamos fazer isso também através de emenda, que venha com clareza a emenda completa, porque facilita e dá mais transparência à consulta. Então, essa é uma segunda observação que aqui eu estou pedindo para que a gente possa melhorar essa situação. Então, senhores, assim, de forma resumida, para não cansar os senhores com toda essa leitura que foi dispensada aos senhores, só chamar atenção de outra questão preocupante, que é o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal estabelece como limite de desenquadramento que a despesa consolidada líquida do Estado, ou seja, a despesa total do Estado, a dívida consolidada líquida do Estado, ela não pode ultrapassar o dobro da sua receita corrente líquida. O Estado do Rio de Janeiro já ultrapassou isso, está 2.4. Então, a gente só não está sendo punido pela lei de responsabilidade fiscal porque nós estamos enquadrados no regime de recuperação fiscal, senão nós estaríamos descumprindo. esse tópico, ou seja, a dívida do Estado do Rio de Janeiro, ela supera o limite da lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos com uma dívida de 177 bilhões e a nossa receita corrente líquida está na faixa de 80, 80 e pouco. E outra questão que eu não observei, meu deputado Luiz Paulo, com o olhar de lince dele, observou que eu não tinha essa informação, que também estamos descumprindo a lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito a pessoal. Então, senhores membros dessa comissão, repito a imagem que fiz na última audiência. Nós somos aquela pessoa que estamos no trilho, o trem está vindo, a gente sabe que o trem vai chegar, estamos com o cartão amarelo e, se não encontrarmos os caminhos aqui, nós vamos ter um trem pesado em cima da gente nos próximos três anos. Então, essa comissão tem uma responsabilidade de discutir várias questões em função disso. E repito aqui, a gente que está há mais tempo nisso, uma das razões que a gente acaba tendo problema é justamente quando se tenta maquiar o orçamento, porque aí quando o problema vem, não deu tempo nem de você pensar. Então, assim, esse foi, por isso eu faço o registro aqui do governo ter realmente explicitado um orçamento onde não há equilíbrio entre receita e despesa a partir do ano que vem. Então, basicamente, são esses pontos. Eu abro a discussão, deputado Luiz Paulo Campalava, a discussão do parecer prévio de admissibilidade. Repito, é só para que comece a tramitar. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados da Comissão de Orçamento e todos aqueles que estão aqui assistindo. Eu reafirmo que a PLDO encaminhada para essa casa aprofundou corretamente o grave momento que nós estamos vivendo. Então, é digno de registro e de elogio. Considero que foi uma LDO realista e procurou, dentro da medida possível, o aprofundamento necessário. Ponto. Quanto ao voto do deputado André Correia, que não é fácil fazê-lo, sintetizar uma LDO em nove páginas tem que ser bastante sucinto. Mas o voto também está correto, porque vai nos pontos-chave. Eu gostaria, só, deputado André Correia, de fazer pequenas sugestões. Que lá na página 5, quando o senhor faz a análise com a despesa com o pessoal em cargos sociais, que cresceu 14% acima da inflação em 22, quanto a uma redução em termos reais de menos 4,9. O último parágrafo da página 5, o senhor pudesse, depois dela, com um pequeno comentário, acrescentar a correlação de pessoal em cargos com RCL, que é 72,24, 73,25 e 73,26. Bem lembrado. Esse é um ponto importante, viu, Sérgio Ruiz, da gente incluir no voto, até para deixar claro que a gente só chamou a atenção de um item de descumprimento e não esse. Acatado. E, quando o senhor chega lá na parte final, no voto, página 8, eu queria sugerir, o senhor fala, considerando o cenário macroeconômico global, o 3N24 indica um período que será necessário um esforço de todos os poderes e órgãos do Estado do Rio de Janeiro em direção à sustentabilidade das contas públicas. Perfeito parágrafo. Aí, eu queria entrar na linha aqui do que a gente discutiu, claro, a critério de vossa excelência da comissão. Da gente sugerir algumas alternativas. Eu vou aqui citá-las brevemente e aí o senhor analisa com a comissão se é possível. Um, é insistir na revisão do preço de referência do petróleo através do passo primeiro que tem que fazer a audiência pública da ANP. As comissões de orçamento e tributação têm condições de oficiar a ANP em paralelo ao executivo. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto... Aprovado com louvor. Viu, Sérgio, vamos preparar esse ofício. Viu, Ada? Esse ofício é a ANP e a comissão de tributação, Arthur, assina também, não é, Açú? O segundo ponto é que precisa fazer, evidentemente, um convênio com o FAES, mas a gente podia botar aqui sugestão de avaliar a potencialidade de um novo refis, visto que as dívidas não inscritas em dívida ativa, e que são multas e parcelamentos, chega a 8 bilhões de UFIR. Ou seja, vezes 4 e quebradinho dá 32 bilhões de reais. Então, tem um volume significativo. Então, seria uma outra proposta. A terceira é que, da dívida ativa de 100 bilhões, a Petrobras é de 12 bilhões e a Refit, que comprou Manguinhos, deve 6 bilhões. E a possibilidade da PGE cobrar é 550 milhões por ano. Então, se a gente, o executivo, encaminhar para casa um projeto de lei do devedor, quanto mais. Por que é devedor quanto mais? Porque, quando você entra na justiça, eventualmente, por um direito seu, é justo e correto, é constitucional. Mas, quando você faz isso sistemicamente, para postergar pagamento, isso não é justo nem com os cofres do Estado, nem com os cofres do município. Então, esse seria o terceiro ponto. E o quarto ponto, e estou encaminhando, inclusive, para a vossa excelência, uma nota técnica, é voltar a insistir com a questão dos juros do serviço da dívida. Porque precisa de uma revisão dessa questão e do próprio regime. Nós não podemos pagar de dívida mais do que o crescimento do PIB local, e muito menos do PIB nacional. O PIB nacional cresce, em média, 2%. Então, não podemos pagar 4%, como estamos pagando. Não tem saída. A gente morre enforcado com o maior esforço que faz. E o quinto e o último, eu já falei aqui, a que se também tem uma mensagem para a renovação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que acaba em 31 de 12 desse ano, porque nós não temos como perder mais 5 bilhões a essa altura do campeonato. Obrigado, presidente. O que eu queria sugerir aos deputados, se concordassem? A gente estabelece, Sérgio, a gente tem três itens aqui. que cria mais um item, passa a ser o número 3, e aí o voto ser o número 4, e em cima dos pontos que eu tenho certeza que vão ser de consenso de todos os deputados, que essa comissão, preocupada com o cenário que advém de 2024, no próximo triênio, sugere enfaticamente ao governo que se atente às seguintes providências abaixo. Aí, pá, 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 essas que o Luiz Paulo falou, a gente cria mais um item, de acordo? De acordo? Então, vamos lá. Encerrou, deputado? Então, agradeço as contribuições. Mais algum deputado que quer discutir? Ninguém? Na página 5, nesse último parágrafo, só uma dúvida. Na sexta linha, tem a palavra compressão, não seria compreensão? Com certeza, deputada Célia. Vossa Excelência... É só para fazer essa... Esqueceram um N aí, viu? Está compressão. Está compressão, mas seria... Não, é compressão mesmo. De difícil compreensão. Mas está faltando um N, não? É compressão mesmo, é compressão de gastos. Está certo. A despesa com pagamento dos servidores... É de difícil compressão, hein? É de difícil comprimir, é de difícil... Compressão. É de difícil compressão mesmo. É que nós... Qual o grande problema do Estado do Rio de Janeiro? A gente tem uma estrutura de receitas em que a gente não tem uma parcela significativa das receitas que a gente não tem controle nem gestão sobre os parâmetros dela. Ao passo que as despesas, a gente também tem dificuldades porque elas são despesas que são difíceis de você diminuir. Como foi dito aqui, vai acabar sobrando para os investimentos. E a gente tem que trabalhar para preservar os investimentos. Obrigado. Senhor presidente, só para concordar... Obrigada, deputada Célia. Só para concordar com a vossa excelência, que trouxe aqui a observação de que, pela falta do PPA, a gente tem prejudicado também essa avaliação no primeiro momento, mas a gente espera contribuir muito com emendas. Eu acho que isso é fundamental. E ressaltar aqui a importância já levantada pelo deputado Luiz Paulo com relação ao Fundo de Combate à Pobreza. A gente está no Rio de Janeiro hoje com 3 milhões de pessoas passando fome. Esses são dados da rede Pensam. E isso representa 10% dos famintos do Brasil. Estão no Rio de Janeiro. Isso não é à toa, não é qualquer detalhe quando a gente está pensando no orçamento. Então, o Fundo de Combate à Pobreza é essencial e fundamental para a nossa população. E a gente também, nessa observação, é preciso dar conta de que a gente teve um ano, inclusive, o Tribunal de Contas apresentou uma restrição justamente porque o Fundo de Combate à Pobreza não foi plenamente executado. Então, essa é uma preocupação constante. Então, um Estado onde a gente tem uma situação de miserabilidade e pobreza crescente, a gente também ter a ingerência do governo e não garantir que o fundo seja completamente aplicado. Então, só para a gente ter essa preocupação mesmo, já ressaltada pelo deputado Luiz Paulo. Está bom? Muito obrigada, presidente. Registrado. Então, obrigado, deputada Renata. Bom, então eu coloco em votação o parecer prévio de admissibilidade da LDO 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Bom, então agora vamos entrar nos despachos das relatorias. Eu vou pedir ao deputado Luiz Paulo para começar. Você está com seus projetos aí? Cadê a pauta do áudio? Você me deu aqui, Ada? Vem, vem. Eu não tenho prachado para... Ah, você não trouxe. Está bom. Deputado Carlos Macedo. Eu não tenho, porque eu não sou mesmo. Mas vou começar... Posso distribuir para suplente, não posso? Posso, não posso? Vou começar... Vamos dividir, Ada, para passar para suplente também. Não, não vou entrar. Ah, não? Não, são só sete. Está bom. Então, vamos lá. Então, deputado Carlos Macedo. Projeto de lei número 1831 de 2016, do deputado Flávio Serafini, que cria o programa Qualidade no Serviço Público Estadual, destinado à capacitação, valoração e qualidade de vida dos recursos humanos, da administração do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecer favorável. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo. Projeto de lei número 58-2019, deputado Dionísio Lins, que dispõe, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sobre a publicação em sítio eletrônico de locais de uso coletivo para entretenimento autorizados para funcionamento e das outras providências. Parecer favorável ao substitutivo da Comissão de Defesa Civil, incorporando a emenda da Comissão de Esporte e Lazer. CCJ é igual. Tem discussão. Não havendo quem queira discutir. Presidente, só para fazer um comentário, nem para discutir, é que esse PL recebeu um substitutivo, mas ele não voltou para CCJ. Só deixar essa observação. Quem substitutivo tem que voltar e passar pela CCJ. Vou fazer o seguinte, Carlos, se você me permite, vamos retirar isso de pauta e fazer uma avaliação mais... Não, presidente, olha só. Acho que pode aprovar e retornar. Olha só, o senhor me perdoe. O senhor preside a Comissão de Orçamento. A Comissão de Orçamento vota mérito. Então, está favorável. Na hora que ele for tramitar em plenário, a CCJ vai se pronunciar sobre o substitutivo que está da Comissão de Defesa Civil. Ok. Então, vamos em frente. Em discussão, aqueles que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Próximo. Projeto de Lei nº 155, barra 2019, do deputado Luiz Paulo, que altera dispositivo da Lei 8.269, de 27 de dezembro de 2018 e da outras providências. Parecer favorável. Presidente, eu queria solicitar o relator, apesar de parecer favorável, para pedir vista, porque eu tenho quase certeza que a semana passada o Supremo Tribunal Federal declarou essa lei inconstitucional. E, se realmente for verdade, não faz sentido ela tramitar, declarar inconstitucional. Concedido o poder visto ao deputado Luiz Paulo. Quarto. Projeto de Lei nº 2181, barra 2020, dos deputados Coronel Salema, doutor Deudalto, Valdeci da Saúde, subtenente Bernardo, Marcelo do Celdino, André Siliano, que autoriza o Poder Executivo a contratar, por tempo determinado, especialistas em saúde nas áreas de medicina, enfermagem, farmácia e biologia para a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Parecer favorável com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Quinto. Projeto de Lei nº 2470, barra 2020, do deputado Daniel Libleron, que dispõe sobre a obrigatoriedade de limitar o tempo de espera de atendimento nas unidades de saúde da rede pública do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecer favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de Lei nº 2335, barra 2020, do deputado Anderson Moraes, que autoriza o Poder Executivo a utilizar equipamentos públicos cobertos e climatizados para implementação de hospital de campanha ou demais centros médicos, na forma como menciona, parecer favorável com a emenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Deputado Douglas Ruas. As emendas de plenário ao projeto de lei 40, barra 2019, do deputado Márcio Canella, que altera a lei 4.725, de 15 de março de 2006, para regulamentar a forma de efetivação da notificação compulsória em casos de violência contra criança e adolescente no Estado do Rio de Janeiro. parecer favorável às emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de Lei nº 281, barra 2019, da deputada Zeydan, que dispõe sobre o funcionamento ininterrupto das delegacias de polícia especializada de proteção do adolescente, da criança e adolescente vítima, vinculadas à Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Sr. Presidente, eu parecia favorável, com emendas concluindo por substitutivo. Apenas um ajuste na nomenclatura, onde se lê Segurança Pública, Secretaria de Segurança Pública, nós estamos colocando um substitutivo para a Secretaria de Estado de Polícia Civil. Ok. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de Lei nº 593, barra 2019, do deputado Márcio Canella, dispõe a publicação na internet de lista de pessoas condenadas criminalmente que se encontrem foragidas ou mandados de prisão expedido e não cumprido. Parecer favorável com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordem, permaneçam como estão, aprovado. Deputado Renato, obrigado, deputado Douglas, para relatar os seus projetos. Deputado Renato Miranda. Projeto de Lei nº 1811, barra 2016, deputado Márcio Pacheco, que dispõe sobre a criação do regime de recepcionalidade nos contratos e convênios que contemplam entidades que atendam crianças e adolescentes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores e senhoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de Lei nº 153, barra 2019, deputado Deodalto, que dispõe sobre a criação da política de diagnóstico e tratamento da síndrome da depressão na rede pública de saúde e da outras providências. Parecer favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, senhores e senhoras que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de Lei nº 387, barra 2019, deputado Deodalto, que dispõe sobre o abandono afetivo de idosos para os seus familiares no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores e senhoras que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de Lei nº 553, barra 2019, deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre aulas de educação física nas escolas públicas e particulares no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores e senhoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de Lei nº 1978, barra 2020, deputado Carlos Mink, que altera a Lei nº 3.467, 14 de setembro de 2000, para criminalizar a degradação, morte, extração e coleta de corais e da outras providências. Parecer favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, deputado Douglas Rússio. Presidente, até para a gente entender o que o senhor entende melhor, se a Comissão de Orçamento não poderia contribuir com esse projeto, numa emenda, até para sugerir o relator, para a gente ajustar essa emenda aí, quando fala em criminalizar, trocar essa expressão por sancionar, até porque nós não podemos aqui, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, legislar sobre crime, uma conduta de criminalizar, e para a gente contribuir com o colega, para que esse projeto possa chegar já redondo no plenário, acho que a gente poderia ter uma emenda aqui. Eu queria sugerir à V. Exª que pedisse vista. Posso? Pode ser? Eu queria sugerir primeiro ao relator, se ele concordar e fazer a alteração. Concordo. V. Exª, apresenta ou eu peço a vista? Aí vocês decidam. Eu peço a vista, então. Tá. Obrigado, deputado Renato. Deputado Arthur Monteiro. Emenda de plenário, o projeto de lei 2583-2013, do deputado Nilton Salomão, que dispõe, sobre a obrigatoriedade do estabelecimento de ensino em terro profissional habilitado em socorros. Aparecer, deputado. Favorável à emenda supressiva nº 1 e à emenda nº 2, com subemenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 1150-2019, do deputado Renato Cozolino, que autoriza o Poder Executivo a instalar uma unidade poupa-tempo no município de Miracema, no Rio de Janeiro. Aparecer favorável. Em discussão. Aí, deputada Célia, a sua base aí. Estão invadindo a sua área, hein? Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 48 de 2015, do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a proibição do uso de papéis termossensíveis que contenham bisfenol, em sua composição, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Pela constitucionalidade... Eu... Se me permite, deputado, eu queria pedir vista desse processo. Sim. Vista concedida para o presidente. Próximo. Projeto de lei 4044 de 2021, do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre o programa de promoção à saúde dos educadores, minimizando os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. É em discussão. Pois não. Deputado Luiz Paulo. Onde é o microfone? Presidente, tem uma lei de minha autoria, 9456 de 21, que cria o programa Psicosócio-Emocional em apoio ao corpo docente e o corpo discente das escolas públicas. Então, no meu entendimento, esse projeto de lei estaria prejudicado. Então, vamos fazer o seguinte. Eu peço vista e a gente, com a concordância do deputado Arthur, a gente ajusta aí. Então, vista concedida para mim. Deputado Vinícius... Obrigado, deputado Arthur. Com a relatoria, deputado Vinícius Cozolino. Projeto de lei 396 de 2015, do deputado Flávio Serafini, que estabelece passe livre às mães de crianças matriculadas em estabelecimentos de ensino da rede pública municipal, estadual e federal, nos transportes coletivos urbanos intermunicipais. Parecer, seguindo a Comissão de Constituição e Justiça, contrário. Em discussão. Gostaria de pedir vistas a esse projeto, se o Cozolino permite, só para eu dar uma olhada também. Permito, por mim? Pode ser? Obrigada. Vista concedida, deputada Renata Souza. Deputado Cozolino. Projeto de lei 2642, de 2017, do deputado Carlos Mink, que altera a lei nº 4191, de 30 de setembro de 2003, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos e da outras providências, acrescentando dispositivos. Parecer, contrário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir... Presidente. Oi. Queria pedir vista desse projeto. Por favor. Ok. Vista concedida ao deputado Andrézinho Celiano. Vamos lá, Cozolino. Projeto de lei nº 3937, de 2018, dos deputados Zeidão e Valdéque Carneiro, que concede isenção do imposto sobre operação relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação e CMS na utilização de moeda social. Parecer, contrário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Presidente, eu voto diferente do relator. Eu voto favorável com as emendas da CCJ. Ok. Vamos, então, em votação. Temos dois. Vamos fazer uma votação. Nominal. Deputado Vinícius já votou. Deputado André Celiano já votou. Como vota o deputado Douglas Ruas? Voto com o relator. Como vota a deputada Célia? Acompanhe o relator. Como vota o deputado Renato? Acompanhe o relator. Voto com o relator. Relator. Deputado Carlos Macedo? Com o relator. Aprovado, então, o projeto. O parecer do deputado Vinícius. Próximo. Projeto de lei número 1763 de 2019, da deputada Marina Rocha, que dispõe sobre a isenção da cobrança de diária de estadia de veículos automotor, em depósito, pátio legal, para os proprietários que forem retirá-los no mesmo dia do recolhimento no estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecer favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Senhoras e senhores. Próximo. Projeto de lei número 2322 de 2020, dos deputados Lucinha, Luiz Paulo, Marta Rocha, Flávio Serafini, Valdeque Carneiro, Carlos Mink e Eliomar Coelho, que institui o regime extraordinário de manejo do orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual de 2020, Lei 8731 de 2020, para enfrentamento da calamidade pública nacional e do estado do Rio de Janeiro. Parecer contrário pela perda de objetos pervenientes da lei. Com a palavra o deputado Luiz Paulo, um dos autores. Dá um microfone para o deputado Luiz Paulo, por gentileza. A Lei 8731 de 2020 é a lei orçamentária que se autoestima. Perdeu o objeto. Sim, querido. Então, por isso eu estou pedindo vista, porque for o caso, eu peço arquivamento, para não ficar tramitando à toa. Está bom. Ótimo. Concedida a vista. Perdeu. Bom, eu queria chamar o deputado Carlos Macedo para assumir a presidência, para que eu pudesse relatar os meus projetos. Pode fazer daí. Ok. Ok. Estão acabando. Com a palavra o relator, deputado André Correia, presidente dessa comissão. Estamos encerrando. Agradeço a colaboração de todos, parabenizo a todos pelo quórum. Essa comissão está indo muito bem, quórum elevado, boas discussões, e é isso que importa para o parlamento. Então, projeto de lei número 153 de 2019, deputado Deodalto, que dispõe sobre a criação da política de diagnóstico e tratamento da síndrome da depressão na rede pública de saúde e das outras providências. Meu parecer é favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 387 de 2009, deputado Deodalto, que dispõe sobre o abandono efetivo de idosos e seus familiares do estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Meu parecer é favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei, deputado Rosenberg-Rei, dispõe sobre as aulas de educação física nas escolas públicas e particulares no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Parecer é favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado. E, por último, projeto de... Já foi? Já foi? A gente está com uma pauta que o senhor está com um ano. Essa é a pauta. Essa é a pauta. A gente não está na pauta. Volto. Inclusive, André, eu acho que essa que você acabou de falar aí, da tia Ju, acho que eu fui... O mesmo projeto dos dois relatores. Acho que eu falei também. A gente não está na pauta. É, então, eu que... Perdão, 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 perdão. Vocês estão certos. Falha nossa. Perdão, perdão, perdão. É a fome. É a fome, é a fome. Eu distribuí até... Está certo. Perdão, gente, perdão. Eu que me equivoquei aqui. Perdão. É, 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 perdão. Chamo o trabalho às ordens, cancela todas as minhas leituras, e vamos aqui para o projeto de lei da deputada Zaidan Lula, que dispõe sobre a realização de convênio entre o governo do Estado do Rio de Janeiro e os governos municipais com a finalidade de promover a cooperação mútua para a manutenção de casas e abrigo mantido pelas municipalidades e da outra providência. Para isso ser favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, as senhoras e senhores que concordam permaneçam como estão, aprovados. Deputada Dani Monteiro, Eleomar Coelho, Flávio Serafim, Mônica Francisco, Renato Souza, que autorizam o Poder Desdivio a promover a realucação de valores com o objetivo de realizar campanhas informativas sobre critérios para a realização de testagem de Covid. Parecer favorável. Aberto para discussão, quem deseja discutir, deputado Douglas Ruas. Deputado, eu acho que a gente encorre naquela mesma questão do Luiz Paulo pela prejudicabilidade. No seu artigo primeiro, a gente já fala aqui, incluídos na lei orçamentária anual de 2020. Então, o senhor pede vista para a gente, viu, deputada Renata, porque eu acho que... Eu acho que para a gente aproveitar, poderia retirar e ser incluídos na lei orçamentária anual de 2020. E votar na próxima. Isso daí. É, perfeito. Tá bom? Então, vossa excelência, tira a vista e faz emenda. Pede vista. Vista concedida. Concedida. Próximo. Projeto de... Desculpa, vai lá. Projeto de lei do deputado Carlos Mink, que altera a lei 6629, de 12 de dezembro de 2003, que obriga os hospitais particulares localizados no estado de janeiro a divulgarem local de fácil realização, contendo atualização de leitos disponíveis para incluir as clínicas particulares e estabelecer multa diária nos casos de descumprimento e da norma e outros providências. Parecia favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores e senhoras que concordam permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei da deputada Zaidan, que autoriza o Poder Executivo a autorizar os imóveis dominicais do estado para as ações de combate ao Covid-19 e seus impactos sociais. É, mesmo. Isso, eu queria já pedir a assessoria para que a gente pudesse fazer um critério. Viu, Aromaticeada? Toda essa parte de Covid, seguir o que a CCJ está fazendo e colocar num relator só e a gente... Está ótimo. Bom, então vamos para o projeto de lei 3598-2001, da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a prioridade às pessoas com vitiligo ou psoríse na marcação de consultas dermatológicas e no acompanhamento psicológico das redes públicas e privadas de saúde em funcionamento no estado do Rio de Janeiro. Parecia favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei do deputado Daniel Liberon, que veda a qualquer discriminação a pessoa com deficiência ou portadores de doença crônica nas instituições públicas ou privadas de qualquer nível e modalidade de ensino. Parecia favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O 30 está no mesmo caso aí do que a gente falou. Então, o 30 não está sendo, viu, o 30 não... estamos tirando de pauta. 31. Projeto de lei do deputado Bruno Dauari, que institui a carteira de identificação da pessoa com doença rara no âmbito estadual. Parecia favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Bom, queria agradecer a todos. Obrigado pela participação. Não, esse nós... Esse inverteu. Peço para contribuir com a nossa secretária aqui, os deputados assinarem aqui, para facilitar a vida. Quem puder já ajudar a nossa ADA aí, metam a caneta aí no que a gente já avançou. E recomendar mais uma vez a comissão separar todos esses projetos que foram relacionados à Covid, para ter uma avaliação única, colocar todos eles sobre a minha relatoria. Declaro encerrada a sessão. Obrigado pela presença de todos. Valeu.